Durante a pandemia da Covid, a gente tem visto muita confusão. Os médicos dizem uma coisa, políticos dizem outra, muitas vezes ninguém se entende, há um conflito intenso de ideias. No livro Retratos, organizado pelo médico-oncologista Luiz Alberto Silveira, existem alguns artigos que abordam justamente essa confusão. E nada melhor que as pessoas que entendem dos dois assuntos para colocar e esclarecer, colocar tudo na mesa. É mais um episódio da série Retratos Pandemia 2020. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, um ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar. O que de fato aconteceu? No dia 16 de março, eu estava dando aula na Unisul. No meio da aula, eu recebo um comunicado do coordenador do curso, dizendo que as aulas estavam suspensas. De imediato, os alunos se levantaram e deixaram a aula. E eu fiquei, recebi a notícia, não vou dizer que foi um choque, mas preocupado. O problema é que muitos gestores acabaram por invadir a competência do seu colega, digamos assim. O que se viu à época, em 2020, foram governadores, por exemplo, fazendo com que os ônibus municipais não circulassem. E se trata de uma concessão municipal, o transporte público. Por isso, seria uma invasão de competência. O livro, organizado pelo doutor Luiz Alberto Silveira, reúne as muitas discussões sobre quem deveria liderar as ações de combate à pandemia. Pela decisão do Supremo, municípios, estados e governo federal teriam poderes concorrentes. Mas a palavra dos prefeitos pesaria mais que a decisão do presidente. Já em relação aos pacientes, o tratamento deixou de ser exclusividade de médicos e se tornou assunto político. Com 60 anos de prática médica, o doutor Murilo Capella, que foi professor de todos os médicos de Florianópolis, afirma que o tratamento imediato é fundamental, incluindo a tão discutida hidroxicloroquina e outros medicamentos que também entraram nessa polêmica. A ivermectina, tratamento in vitro, ela é anula a ação do vírus. Há muita coisa que se apela à ciência. Mas nós temos que pensar na medicina baseada em experiência, não apenas em evidência. Porque a medicina baseada em experiência me diz o seguinte, eu recebo uma criança, sempre foi a minha área, que clinicamente eu suspeito que ela tenha uma infecção urinária. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir um exame parcial de urina, uma cultura com antibiograma. E vou fazer o quê? Ficar esperando que chegue o resultado vai demorar, na melhor das hipóteses, 48 horas. Nesse meio tempo eu tenho que agir. Eu não posso esperar o resultado do exame, que é o que a ciência vai me mostrar. Aí a medicina baseada em vivência. O presidente da Comissão de Moralidade Pública da OAB chama atenção para várias denúncias de pessoas que aproveitaram a pandemia para se beneficiar. O que se viu foram muitas denúncias de pessoas, servidores públicos, isso inclusive saiu no jornal ND, recebendo auxílio emergencial, sendo servidores públicos estaduais e municipais. Então isso de fato é uma conduta totalmente ilícita. E embora eu tenha visto e ouvido e lido que seria o crime de estelionato, na verdade não, porque o recurso é público e seria um crime contra a administração pública. Apesar do debate em torno da moralidade e daquilo que é melhor para a população, o doutor Murilo lembra das primeiras lições que aprendeu na medicina e que deveriam orientar a discussão em torno da Covid-19. Eu tive um professor na minha faculdade, Otto Bier, que dizia o seguinte, virulência você trata com resistência. Então melhora a resistência da pessoa, o vírus vai embora. Vai, ele vem, mas tem resistência orgânica que faz com que a doença não assuma grandes proporções. Enquanto se discutia tratamento e vacinação, outros crimes eram cometidos. Nós tivemos furadores de filo das vacinas, de pessoas da área da saúde, levando frascos de vacina para vacinar os seus parentes. Então foi muita coisa que dizia, sommelier de vacinas, pessoas que não compareceram à segunda dose. Quer dizer, esse tipo de coisa que vem da índole do ser humano, dos bons costumes, da moral e dos bons costumes e que tem que ser metida, inclusive diante da pandemia. Nós vamos ter que adotar a filosofia do asiático, principalmente do japonês. A gente vê que o japonês tem uma gripe, em respeito ao próximo, ele coloca uma máscara, isso vai ocorrer conosco. Se a máscara vai ficar por algum tempo, vai chegar o momento que os estudos de epidemiologia do governo, do Ministério da Ação, ele vai informar. Não precisa mais. Mas cada um de nós vai ter a consciência de pensar no próximo e não usar. Ou melhor, e usar máscara. Isso vai acontecer. E será que a gente vai assistir à punição daqueles que cometeram tantos crimes desde o início da pandemia? Porque nós tivemos a compra de hospitais, de campanhas que acabaram não se realizando. Nós tivemos a compra de respiradores que nunca chegaram. Várias coisas que, de fato, fazem com que a fiscalização tenha que ser muito mais enérgica nesse tipo de situação. Tem que ser investigado.